Mais um beijo pra você O... quem tá aqui mais também vai ficar louco amargo Obrigada Marcelo, o Toquinho também pro cachorro, um beijinho pra ele Pessoal, tá tudo aqui, ó Gente, conteúdo animal, tá assistindo Obrigada, que bacana, gente Bacana gente mesmo Gente, bacana, o Amari Tô, tô acelerando, tô, mas muito obrigada também pela audiência, tá bom? Mas agora, eu sou do Serginho Muito contente Eu vou entrevistar agora Vem pra cá, vamos lá Gente, o pessoal tá... Cadê a câmera? Eu quero... Isso, vem pra cá Mais um pouquinho, que eu vou Receber agora a Meire Ellen Cadê? Cadê eu, gente? Tudo bem? Tô... Apoi, não? Vim assim, gente Vou, tá aí, só passar aqui um pouquinho Eu vou receber agora a Meire Ellen Ela é proprietária da loja Exclusive.com Que é minha apoiadora, por favor Meire Ellen, vamos recebê-la Oi Tudo bem? Seja bem-vinda Olha só quem tá aqui esperando a Meire Ellen Olha só A Cristal A Cristal também já tá aqui Refecionando a Meire Ellen Então, hoje vocês estão conhecendo Pessoalmente, eu sempre falo aqui no programa Animania Da roupa, todas as histórias que eu uso É de uma loja maravilhosa Que é Exclusive.com Vocês precisam conhecer Mas nada já como a própria dona loja O proprietário está aqui com a gente Pra conversar Então, Meire Ellen, por favor Primeiramente, quero agradecer muito a você E ao Marco Aurélio Que também tá aqui no nosso auditório Nos filmando, nos gravando Pelo seu apoio de vocês Pra acreditar o meu trabalho E também, tô felizíssima com a roupa Com tudo Muito obrigada mesmo Então, vamos lá Para Exclusive.com Então, eu vou falar Exclusive.com Como começou, né O cuido Por favor, por favor Porque assim, é um sonho que eu tinha De ter uma loja de roupas Porque eu sempre gostei de lidar com roupas Então, eu tenho um sonho E esse ano Teve a oportunidade E eu vi a loja lá Nossa, eu fiquei muito feliz Com a inauguração Se eu fizer um vácuo bem Com a gente E eu tenho um sonho O que eu queria é Atender todos os públicos, né Exatamente Então, temos o feminino E o masculino também E não só, né Não, mas o feminino não só E, bem, especial Você não entra com roupas Para as pessoas Que tem dificuldade De procurar Não tem uma loja Isso, eu tenho, né Eu fiquei bem na loja Sempre uma coisa Maravilhosa E o que ele chama de atenção O especial é esse Aí, inclusive, tem também Essa numeração É G4 É G4 É G4 Mas o feminino Ah, não coloca Cabeça 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 Em todos os sentidos E os acessórios Daqui a pouco a gente vai mostrar Mas, foi maravilhoso E você está realizando E eu desejo muito sucesso para vocês Eu estou muito feliz Porque todo mundo está gostando Eu dou de ela E isso está tudo gratificante E eu dou de ela Né Uma pessoa que entrou na loja E eu digo É, é maravilhoso É, você fica descansada O pessoal fala assim Você é exclusivo Realmente Se der com você Com exclusividade Você se sente até melhor Você coloca a roupa exclusiva Meu Deus Eu te coloquei Ah, não é insuoso Eu estava muito feliz com a roupa Você É uma roupa importante Até na sua vida Você ficou Uma psicológica Olha de cima Exato Exato É uma ideia É uma ideia É Fala assim Também falar No centro, é, tanto pijama Linha à noite Lanceria Falta jeans Uma variedade de gente Estar lá Então, a gente Tem até tudo básico Até para uma festa à noite Que é algo mais especial Muito bem Lindo Os vestidos Estavam envolvidos Nossa, maravilhoso E tem tudo Realmente A roça tem tudo As pessoas E também Tem também Tem a linha da Bia E a turma da Bia Nossa, um outro Tanto pijama Boa Muito linda São ótimas De eu presenciar E agora Eu quero mostrar Aqui do que eu estou usando Vamos lá Mirielle também Por favor A roupa Que nós também Ó Exclusivo Então, eu quero que você Sabe o endereço Da loja Ela é Doutor Andrew Gomes 229 E telefone 33267547 Vamos assistir o telefone O meu endereço Por favor Que vale a pena Nos conhecerem Exclusivo.com Lá na nossa Folida e Feminina Onde você se sente Exclusividade O meu endereço Com mais possibilidades Doutor Andrew Gomes 229 E o telefone é 33267647 Estamos até 12 horas Isso aí Até você que está assistindo Agora O nosso programa Pode sair daqui a pouquinho E para logo Então agora mesmo Conhecer A Rússia está lá Olha só o vestido Gente Olha só que lindo Exclusivo mesmo Os acessórios O anel A pulseira O brinco Olha para a gente O detalhe Olha para a gente Escolha dentro Nos acessórios Que é uma lota Estável Que escolher Olha a correntinha Na B&L Olha que linda Olha a linha também Dá para pegar aqui Para que dá para focar Olha que linda Assim Que linda Olha Os detalhes São peças Exclusivas Delicadas Você usa Olha Olha o detalhe Para que você tenha Uma noção Das peças Que tem na lota Agora eu vou colocar Meu anel Olha Que maravilhoso Lindo, né? Tem foto A quantidade da roupa Mas E olha a B&L Qual que é para que eu Ficou na correntinha da B&L O charme O detalhe Das peças Então ela fica com Aqueles óculos Que falam na correntinha Qual que é o momento Show, né? Uma espessa linda A luta A roupa toda A M&L Linda, né? O dano Olha o dano Gente, da M&L E são uma das peças Também, né? Linda, ó Que linda A pulseira Olha a gente A pulseira Na M&L Lindo Maravilhoso Gente Então, né? Olha Eu estou sempre Especialmente Inclusive Por conta O Dr. Arthur Gomes Número 229 229 Telefone 33267 4 Isso aí Exclusive Com Eu preciso você Com exclusividade Quero agradecer Mais uma vez Marco Aurélio E a minha querida M&L Aqui comigo Que me veste A sua luz Exclusive Com 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 muita felicidade E apresenta O programa Anemonia E também O Cruzeirinho Na TV Na TV Bom Aqui Muito obrigada M&L Muito sucesso Que eu sou parceira Que se estude muito E pode estar aqui Com a sua presença Com a sua presença Que brinda Muito obrigada Vamos aplaudir Por favor Meire Agora Gente Continuando O programa Anemonia Vamos perguntar Agora Sim É a minha Estão Obrigado.